A família do Rubiano já passou um perrengue daqueles no golpe do falso sequestro. Eu fui para um culto na minha igreja, um domingo à noite, e quando voltei mais ou menos duas horas depois, abri a porta, minha mãe desesperada, agradecendo a Deus porque eu tinha voltado para casa. Eu perguntei o que tinha acontecido. Haviam ligado para ela a cobrar, no telefone fixo da nossa casa, dizendo que haviam me sequestrado, tinham me pegado e queriam dinheiro e muito dinheiro. O golpe é antigo e continua fazendo vítimas, assim como o golpe do falso empréstimo. Os criminosos captam a vítima, seja pela internet, basicamente pela internet, copiam uma página, uma homepage de uma empresa que empresta dinheiro, oferece aquele valor para um juros baixo. E essa pessoa acreditando que está conversando com um representante de uma empresa verdadeira, emite ou fornece toda a documentação. Só que antes da liberação do dinheiro, essa empresa falsa começa a exigir taxas, pagamento de taxas. Olha, paga a taxa X para liberar o dinheiro, paga a taxa X, paga a taxa Y e por aí vai. E vai obtendo vantagem dessa pessoa até ela cair em si e verificar que de fato caiu num golpe. O caso da dona Maria Elizabeth é semelhante. Ela emprestou R$ 12.500 e pegou cinco cheques de R$ 2.500 cada como garantia. Essa senhora foi no meu escritório, né, assim, através de uma parente minha que falou que eu poderia ajudar ela, armando o dinheiro, né, para ela. Aí ela foi e me convenceu, assim, típico mesmo da pessoa que, de golpe, que estelanatária mesmo. E aí ela implorou, chorou, assim, falando. E eu achei que ela já era muito, assim, amiga dessa minha parente há muitos anos, né, mas só que não era. E o que eu entendi lá depois que eu fiquei, que a gente foi conversar, não era. O conhecimento dela foi só naquela festa. E aí foi quando eu arrumei, ela me passou uns cheques, né, e aí quando chegou a data da gente descontar esse cheque, nenhum tinha fundo. Em muitos casos é preciso acionar a justiça para não ficar no prejuízo. Primeiro, não emprestar dinheiro para ninguém. Segundo, se emprestou, se foi vítima de algum golpe, é fazer uma denúncia na Polícia Civil, procurar um advogado para entrar tanto na esfera cível quanto na esfera criminal, para tentar não só punir a pessoa, mas também evitar com que outras pessoas caiam no golpe. De acordo com o advogado, a estelanatária que fez a dona Maria Elizabeth de vítima já teria aplicado o mesmo golpe do cheque sem fundo em 18 moradores de Anápolis, um prejuízo de quase 200 mil reais. A gente entendeu que, ó, mais uma ação cível provavelmente não vai trazer resultado. Temos que denunciá-la para o Ministério Público para ter penalizações criminais. O delegado alerta para os cuidados, para evitar cair em golpes. Uma dica simples, ligar para o saque dessa empresa, desse banco, ligar para o saque dessa financeira e verificar se de fato trata, se ela está tratando com a empresa verdadeira. Fazer uma comparação, fazer uma pesquisa na internet, no sentido de verificar se aquela é a página correta mesmo, sempre vai ter algum elemento, um telefone diferente, e aí ela passa a descobrir qual seria essa empresa verdadeira. Uma outra dica também, no endereço eletrônico desse site falso, via de regra, não termina com br. .com.br, geralmente que é .org, ou seja, são endereços eletrônicos cujos servidores estão fora do Brasil. Então é uma dica para que esse cliente capte que de fato aquele site é o site falso e não o verdadeiro. tem que terminar com .com.br. 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 .com.br.